Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Segundo informações divulgadas por diversos portais de notícia, uma menina de apenas um ano e cinco meses faleceu em Manaus. A família acusa o hospital que prestou atendimento à menina Safira Eloá, de um ano e cinco meses, de negligência médica. No boletim de ocorrências do Instituto Médico Legal, a causa da morte consta como natural e infecção das vias respiratórias inferiores. O laudo é contestado pelos familiares que acusam o SPA de negligência médica. A mãe da pequena Safira se desesperou ao saber do falecimento da filha e quebrou as vidraças do SPA e maternidade Chapote Prevoste, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Em nota, a direção do SPA e maternidade disse que a menina deu entrada na emergência da unidade com relatos de tosse, coriza e falta de ar há duas semanas. Ela foi diagnosticada no primeiro atendimento médico com bronquiolite e saturação de 85%, mas não apresentou melhora na saturação e precisou ser entubada. Após a entubação, a paciente teve uma parada cardíaca vindo a óbito. Essas são as informações divulgadas. A família luta pela justiça e o SPA se defende falando que, na realidade, a menina faleceu de causas naturais. Eles chegaram a aplicar medicação, pediram autorização da família para que a menina fosse entubada. Isso é o que o hospital diz. Claro que a justiça vai investigar a partir de agora o que de fato aconteceu. Porém, o hospital diz que os pais não permitiram que a menina fosse entubada e que a saturação dela foi diminuindo até o momento em que, infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito. Finalizando mais um vídeo por aqui, deixo os meus sentimentos a essa família nesse momento tão difícil. Tchau, tchau e até a próxima.